Música Entrevista com o lateral direito Rodrigo, autor do segundo gol na vitória do Botafogo sobre o Criciúma por 3x1 na noite de segunda-feira no estado de Santa Cruz Rodrigo, a primeira pergunta aqui pra você foi o gol mais bonito que você fez já na sua carreira e pra você descrever o lance como que foi pra torcida botafoguense. Boa tarde a todos é é um dos gols mais bonito que eu fiz, mas eu acho que na minha concepção não foi o mais bonito. Eu fiz um ano passado, 2020 contra Chapecoense no campeonato catarinense que eu elejo como o mais bonito da minha carreira e esse que a gente fez ontem pela importância do jogo contra a equipe que foi, é um gol muito bonito e que a gente já vinha trabalhando nas semanas no dia a dia pra conseguir efetuar bem e fui feliz ontem e pra você descrever também o gol como que foi a conversa ali com os jogadores quem decidiu bater na hora como que foi, Rodrigo? Já é meio que pré-determinado essas faltas um pouco mais longe da área um pouco mais distante que que sou eu o batedor então quando saiu a falta ali já prontamente eu peguei a bola me concentrei pra poder fazer o meu melhor e deu certo felizmente Rodrigo, gostaria que você citasse também o dia a dia de treinamento de vocês nas cobranças de falta nós treinamos muito todos os dias quando a gente tem tem as sessões de treinamento e o número de acertos nos treinos são são grandes são grandes demais então era natural que em algum momento ou outro a gente fosse efetivo e conseguisse colocar esse treinamento no jogo pra conseguir fazer gols Rodrigo, a importância também deste gol pra você com a camisa do Botafogo o primeiro gol e também a importância dessa vitória sobre o Criciúma fazer gol é sempre importante poder também ajudar com a vitória nessa partida tão complicada que foi contra o Criciúma que é uma excelente excelente equipe e que a gente vai seguir trabalhando pra conseguir evoluir ainda mais se puder ajudar com gols assistência se não for eu os companheiros pra gente continuar vencendo e conquistando os objetivos do Botafogo Rodrigo, no gol você fez uma homenagem pra sua esposa gostaria que você comentasse um pouco sobre o filho a filha como está o nascimento quanto está previsto nome como a gente descobriu faz um mês e pouco quase dois meses minha esposa Janaina já está com quase três meses ou entrando no terceiro mês se eu não me engano a gente não sabe ainda o sexo e eu falei pra ela que quando eu fizesse um gol eu ia me lembrar de fazer a comemoração a gente normalmente não lembra porque a gente faz poucos gols então a comemoração normalmente sempre não é a melhor mas ontem fui feliz e consegui lembrar da comemoração por filho ou filha que a gente não sabe ainda e a gente não tem nome definido a gente está decidindo ainda pra saber o nome mas que venha com saúde e abençoado por Deus Música